Música Fala galera, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo aí, hoje eu vou trazer essa máquina aí para vocês aí Mas antes de apresentar ela para vocês aí, se inscreva no canal Delavir Race E deixa o like aí para fortalecer o vídeo, beleza? Essa aqui é uma Kawasaki Z750, ano 2010 Essa moto aqui tem um motor de 4 tempos, 4 cilindros em linha, 750 cilindradas Refrigeração líquida, injeção eletrônica e partida elétrica Essa moto aqui tem um câmbio de 6 marchas, transmissão final por corrente A suspensão dessa moto aqui, a dianteira é do garfo tipo telescópio hidráulico invertido regulável E a traseira é monoshoque regulável Possui freios dianteiro, disco duplo E o traseiro disco simples, 250mm, pistão simples Essa moto aqui, ela possui roda de liga leve aro 17, tanto dianteiro quanto traseiro O top speed dessa moto aqui é de 216 km por hora E o seu consumo no modo econômico é em torno de 25 a 26 km por litro E no modo esportivo que é enrolando o cabo, de 10 a 11 km por litro A capacidade do seu tanque é de 18.5 litros Ó, ó que moto linda, cara Meu, preta é muito bonita, cara, muito bonita mesmo, ó Então, a Z750, ela foi lançada em 2007 até 2012 E as de 2010 até 2012 já vieram com a ABS Em 2013 entrou no lugar dela a Z800 Que em 2017 saiu também para entrar a Z900 E os modelos aí da Z, a gente temos a Z300, Z750, Z800, Z900 e a Z1000 E ano de 2020 foi lançada a Z400 Ó, ó que moto linda, cara Vou mostrar para vocês ela aí, ó Cara, muito top mesmo, ó Ó o escapamento tão esportivo aí, ó Meu, top demais, cara Parabéns, hein, alemão Ó, essa moto aqui é do nosso parceiro aí, camarada aí, tá Alemão aí Gente boa pra caramba aí, tá Ó, mano, muito top essa moto Top demais, cara Top, top Mostrar aqui pra vocês, aqui, ó Ó o tamanho do tanque E esse tanque aqui é legal, cara Porque, ó A sua perna encaixa certinho aqui no tanque, meu Meu, muito top mesmo Vou ligar o painel dela pra vocês verem Ó o painelzão Ó que bonito, cara Muito bonito mesmo o painel É, misto, né É, o contagiro analógico Velocêmetro digital Tem o... Como é que é o... Temperatura Relógio O cronômetro dela Não Aqui são os controles, né Marcador de combustível Meu, muito top mesmo, cara Retrovisor esportivo, né Retrovisor, manete Manopla Muito bonita mesmo Beleza, pessoal? Agora vamos testar lá na pista Aí, tá Aí, galera Agora eu vou mostrar pra vocês Aí o rompo da monstra Você é louco, mano Bom, pessoal Vamos testar lá na pista Aí, vamos testar lá na pista Ó, só pra vocês Dar com esse tempo Aí, mano Você é louco, velho Nossa, a moto anda muito, hein Uma coisa que eu tô... Tô reparando aqui Olha o alemão Olha o alemão R1 aí, ó Foguetão azul Uma... Então, uma coisa que eu tô reparando aqui É que o... A perna, ela fica... Reta Então, às vezes Você tem que dar uma Jogadinha pra frente O pé Pra trocar de marcha Como eu tô acostumado Que a minha aqui é pra trás Então é só Bater o pé pra cima E... E trocar Mas, meu Top mesmo, cara Top demais, só Essa mota aqui Essa moto aqui Ela não possui ABS, tá Ela não possui ABS Essa daqui é sem ABS Uma reduzida na moto Muito louco, velho Muito louco, né Cara, ela tem que ir Cara, ela atinge 160 Muito fácil Muito fácil mesmo Se nem acelera a mão direita Ela já tá 160 já Cara, dá muito, hein Curtir pra caramba Essa motoca, hein E aí E aí E aí E aí E aí Aê o Pacheco, mil inscritos já, parabéns hein Pacheco, parabéns Aê, Ralsman, Andrézão, De La Vieira Race Aê ele aí ó, De La Vieira Race Deixa eu filmar e depois eu mando pra ele essa parte pra ele ver como é que a Z ficou legal pra ele, ó Top Os manetes aqui são esportivo, ó, manetinho esportivo, manobra, os retrovisorzinhos aqui, ó, esportivo, enxerga porra em um, tá bom? A hora que eu achei legal foi o, a primeira hora, cara, achei louco, velho A frenagem dela é boa, é uma boa frenagem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Cendedüinho, vem、 vem, vem Vem hata o, vem Vem, vem Vem front Bem estável nas curvas Achei um ponto negativo na motoca Achei Vou dar aquela acelerada Vou encostar no gole Vou dar aquela acelerada agora Fazer aquelas curvinhas Pessoal O ponto negativo que eu achei aqui É o que eu sempre falo Moto de alta cilindrada Interessante é você colocar um amortecedor De direção Porque Se essa moto Ximar Você vai passar um susto Mas um susto tremendo Então A estabilidade E uma melhor confiança Para você acelerar Mas fora isso aí A motinha está perfeita E outro detalhe Eu acho muito louco A moto preta A frente dessa moto aqui É a frente de predador Como a moto da linha Geralmente a linha Z Ela foi já Ela foi já elaborada Já nos grandes predadores Temos aí Né Eu vou usar muito louco Porque Uma treminha Né Então Galera A motinha está churro Eu recomendo aí Se você tiver Querendo uma moto aí Quatro cilindros aí Eu recomendo aí Tá Kawasaki D750 Aí Motinha muito boa Reposição de peça É um grande problema Kawasaki é foda É foda Reposição de peça É foda A calazada Aê galera Delavie Race Aí ó Z750 2010 Mano Motoshow Motos aí Do nosso brother aí Alemão Motoshow Show Show Vé Aê Se você quiser Colocar sua moto E seu carro Ou seu carro No canal Aí ó Meu Pode Chamar nos comentários Aí ó Chamar nos comentários Aí Que a gente marca aí Pra gravar seu carro Ou sua moto Aí faz um vídeo bacana Aí tá Galera Não se esqueça De se inscrever no canal Aí o canal Tá crescendo Aí meu Cara Tá top Mano Tô pegando Uma vez Tô achando muito louco Tá top Tá crescendo o canal Então se inscreva no canal Delavie Race Deixa o like aí No vídeo Se vocês curtir Beleza Pessoal Muito obrigado aí Aos meus Inscritos A vocês aí Que curte aí Os vídeos aí Também de motoca Aí ó Beleza pessoal Ó Vou finalizar o vídeo aí Tá Muito obrigado aí A todos aí Até o próximo vídeo aí Valeu Obrigado Tchau